O cabra é quem faz? É Mano Xota É Mano Xota E quem é mancha é verde E quem é rockboy E quem é rockboy Delirado só de voz Delirado E aí moleque, para aqui mesmo E aí, curte o bisudo da descida aí, ó Segura aí Segura aqui de lá Curte o bisudo da descida, moleque Volta, 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 volta Volta o carro, volta o carro O acidente de percurso Ah, caralho Vai na boa, vai bem na boa Acelera, acelera um pouco mais Vem, 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 vem Vem, vem... É de lástica, é de lástica! Deixa eu pegar a rodoa, deixa eu pegar a rodoa Ei, ei, bando, bando, bando Dá a mão, dá a mão Colet, vai Dá a mão Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, pode arrastar Vai me falando a velocidade Acordo Vai falendo, vai falendo Vai falendo Pode ir com a parede Preveu não Vai falando, vai falando As cartarungas, as cartarungas Vai mano, vai mano É agora, é agora, foi 60 Foi 60 Agora Vai 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 Vé Caralho Bicho Foi dois pra outro Vai 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 Vem Vai 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 O que 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 o xD ahhhhhhhhhh Coce que o xD caralho caralho dei sua sensação Tonleir Coce que o xD